A primeira presidência lançou o seguinte reporte estatístico sobre o crescimento e status da Igreja. O número de novas crianças registradas durante 2014 era 116.409, com 296.803 conversos batizados durante o ano. Em 31 de dezembro, havia 85.147 missionários de tempo integral e 30.404 missionários de serviço servindo em toda a Igreja. Três templos foram dedicados em 2014. Os templos de Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida e Phoenix, Arizona. O templo de Ogden, Utah, foi dedicado em 2014. O número de templos em funcionamento no final do ano era 144.